E aí, Ciano? Me fala uma coisa, como foi sua primeira vez? O quê? Seu tarado! Como você... Se comporte preto, senão irei te rejetar da nave. Calma, calma. Eu só estou querendo saber como foi sua primeira vez em uma missão. Ah, eu achei que você... Ah, deixa pra lá. Bebê? Que sede é essa, Marrom? Beleza, pessoal. O quê? Marrom é gago? Oi, Rosinha. Será que você é a única fofinha nessa missão? Tá tirando, irmão? Que é macho alfa, rapá. Ih, rapá, foi mal. Eu achei... Achou, achou, achou errado, parça. Só sobrou essa cor pra mim, entendeu? Ei, branco, fique esperto, porque nessa salada tem palmito. Verde, boa essa foi. Meu Deus, a rosa é um macho, o marrom é um gago e um laranja que é da família do mestre Yoda. Bem louca essa missão com essa galera será. Olá, Roxo, tudo bem? Tudo tranquilo, amarela. Fiquei sabendo que está chegando mais dois tripulantes. Você sabe quem são? Sei sim, o Preto e o Ciano. Que legal, então. Temos três mulheres nessa missão. Eu, a Ciano e a Rosa Lee. Não se engane, amarela. A Rosa Lee é homem também. Ela só pegou o traje da irmã dele. E aí, Roxo, eu ouvi isso aí, hein? Tá querendo levar uma, né? Calma aí, Peppa Pig. Eu só tô brincando. Peppa Pig. Vou te mostrar o rabinho da Peppa Pig aqui, ó. Na verdade, essa está sendo a minha primeira vez em uma missão. Que legal. Então se prepara que vai ser bem divertido. Fiquei sabendo que já tem um pessoal esperando por nós lá no MirahQ. Sério? Quem está lá? Ah, os Power Rangers. Quem? Haha, zoeira, zoeira. Mas sei que todos estarão lá. Nossa, que legal. Sim, vamos conhecer mais gente e fazer novos amigos. Aliás, já estamos chegando. Apertem os cintos. Vamos aterrissar no MirahQ. Que barulho é esse? É o portão. Deve ser os outros dois tripulantes que faltam. Verdade, é o preto e a ciano. O quê? Ela tá sem roupa? Zoeira, Marrom. É que ficou engraçado. Nu, 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 nu. Salve, turminha! Oi, pessoal! Caramba! Teremos três mulheres nessa missão? Parece que sim. Tô vendo a Amarela e a Rosalie conversando. Vou até lá. Oi, meninas! Olá, ciano. Na moral, tô vendo que eu vou sofrer bullying nessa... Deixa pra lá. Bom, pessoal. O que vocês acham de eleger um líder para essa missão? Como assim um líder? Por que não uma líder? É isso aí, ciano. Eu concordo com você. E aí, Rosa? Não vai entrar nessa disputa? E aí, meu parça? Na moral, vou entrar com a minha mão na sua cara já já, tá ligado? Atenção, tripulantes. Tenho dois recados do mestre Lápis apontado para vocês. Primeiro, a líder da missão deverá ser uma mulher. Eu voto na Rosa. Pelo visto, vou ter que te quebrar, né, não? Não terminei de falar ainda, Rosa. Posso continuar? Claro, claro. De boa. Eu vou acabar com você, fela. O segundo recado diz que teremos mais de um impostor entre nós. Fique esperto com o seu parceiro. Ele pode ser um impostor. Agora comecem os votos. Ciano e Amarela, querem falar alguma coisa antes de começarmos os votos? Eu queria dizer que... Votem em mim. Eu mandarei nudos para todos e... Ciano, sua descontrolada, perdeu o juízo. Brincadeirinha, pessoal. Foi só para descontrair. Pode falar, Amarela. Então, eu queria dizer que a líder deve ser a Ciano. Como assim? Eu nunca fiz uma missão. Por isso mesmo, assim você terá a oportunidade de aprender e, quem sabe, se tornar uma grande líder. Eu não concordo. Meu voto vai para a Rosa ainda. Ai, é na moral. Me mira, mas me erra, tá ligado? Eu voto na Ciano. Meu voto é na Amarela. O meu voto é na Ciano. Amarela. Ciano. Amarela. Eu voto na Ciano também. Ai, eu voto na Ciano também. Mandou bem, hein, miga. Vai te foder, rapaz. Parabéns, Ciano. Você é a líder. Uau, que legal. E o que eu faço agora? Meu Deus. Calma. Calma, em boas mãos estamos. Ciano, que tal você dizer para formarmos duplas e começarmos a fazer as tasks? Tive uma ideia, pessoal. Tive uma ideia, pessoal. Vamos formar duplas e começarmos a fazer as tasks. Tasks. Meu Deus. Mulheres. Preto, você pode ser meu parceiro? Aham. Legal. Depois você me explica o que é tasks. Aham. Vê, 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 vê. Vê, 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 vê. Vê o quê, marrom? Vê o quê? Vê, 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 vermelho? Você quer ser o meu papà, meu papà, papà? Pai, papagaio? Parceiro? Claro, mê, 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 meu amigo. Toboiola? Você também é o desgraça? Eu tô sacaneando, pô. E aí, bora formar uma parceria? Se você não ficar mexendo o saco por causa da porra desse traje, pode até ser, né? Fica suça, Pantera Cor-de-Rosa. Rapaz, pelo jeito eu vou ter que dar fim em dois, viu? Laranja, podemos ser parceiros? Sim, parceiros podemos ser. Legal, eu acho que vai ser engraçado ficar ouvindo você falando estranho, tipo Yoda. Porque sou um Jedi, assim falo eu. Você realmente é um Jedi? Claro que não. Troando você, eu estava. Roxo, você gostaria de fazer as tasks comigo? Claro, sem problemas. Então, você tem preferência para alguma task? Hum, podemos começar pela administração. O que você acha? Pode ser, você sabe o caminho? Sei sim, é só subir e virar a primeira direita. Partiu? Ok, vamos nessa. Apertei esse botão para falar. É, esse botão aqui? Sim, esse mesmo. Ok, ok. Vamos lá. Som... Som... Testando... Parece que ficou bom. Salve, turminha. Tô passando por aqui só para saber quem é realmente ferinha do Among Us. Neste vídeo do Mirahq, foram colocados vários easter eggs. E aí, será que você viu todos? Tô achando que você vai ter que assistir de novo, hein? Ah, e tem outra coisa. Será que você é um bom Sherlock Holmes? Já conseguiu identificar o primeiro impostor? Deixa aí nos comentários. Quero só ver quem não vai me desapontar. E aí, será que você vai ter que assistir de novo? Tchau.